Cara, começou o rolê, eu trouxe um presente pra vocês, eu nem entreguei, mano. Eu achei que era ovo de Páscoa, mano. Não, não é, não. Ovo de Páscoa derretido. Isso aqui é um presente que eu fiz personalizado pra vocês. Ô, caralho. Na minha coleção nova de roupa aí. Deus abençoe. Espero que vocês usem na balada, porque é um bagulho de coração mesmo. Na balada, caralho? Caralho, na balada. Eu espero que vocês... Calma aí, ganhei. Calma aí, não mostra. Não mostra aí. Acabei no banheiro. Botei no banheiro. Cara, teve um trabalho. Eu gosto, mano. Você chegou atrasado. Você chegou atrasado, filho da puta. Ô, Alex, coloca aqui o Gabriel, mas vai aparecer preto e branco, tem pra ser colorido. Não, acho que dá pra mudar, colocar em colorido aí. Mudou? Não, mano. Isso aqui... Ah, por que ele fez isso, mano? Filma aí, gão, hein. Filma aí, ué. O Mítico tá se trocando e não quer aparecer. Mano, será que vai caber, velho? Eu não vou dar tesão pros ouvintes, né? Eu não vou dar tesão. Ai, coloca rápido. Nunca vai ver alguém demorar pra pôr uma camisa, mano. Eu não sei se cabe. Não, mas aí faz caber, velho. Em minha certeza que não. Eu já senti. Não, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Mano, é a camisa do João novo. Ai, eu preciso pôr também. Eu... Quando eu dou risada, a galera que acompanha pode passar, porque falta oxigênio pra minha camisa. Falta oxigênio, ai eu... Ai eu quase morro. Mas obrigado, hein, gostei. Ficou boa. Eu peguei o número certo pra você. Ó, caralho, igão. Ficou boa. O retrato ficou 3x4 no igão. Ficou 3D. Caralho, igão. Ficou foda. Molecão da Michelin, tá ligado? Ficou bom, caralho. Ó, a barriguinha saindo. No maxilar, tio. Puta, dor no maxilar, cara. Ai, mano. Ué, essa aí eu vou lançar, essa camiseta aí. Ficou foda, velho. É, quando eu tinha 15 anos, minha mãe me obrigou a fazer um book, cara. Mas por que você deu assim? Porque era um book, eu tinha que fazer pose. Aí essa foto, cara, pra vocês entenderem a história, eu dei pra Elaine quando eu tinha 15 anos de idade, nós estudava junto. E aí eu quis conquistar ela, eu assinei a foto atrás e dei pra ela. Caralho, então você se achava galã pra caralho. Aí, mas eu tô louco, isso aí não é bonito? É. Olha aí, mano. Olha a boquinha de veludo. Caralho, você tava bonitinho aqui. Eu era arrumado, cara, porque a vida estragou. Caralho, eu vou chegar nesse peso aí que eu tinha. Caralho, eu tinha 15 anos. É, mano. Aqui você tinha 15 anos? 15, cara, olha aí. Olha a boquinha, cara. Você não beijava? Beijava. Caralho. Eu beijo hoje. Olha que coisa. Ah, não, Ingo, fica com a camisetinha. Fica com a camiseta. Ficou constrangido. Constrangido. Ele ficou constrangido. Ele tá puxando a camisetinha. Ai, meu Deus. Eu pensei que eu tinha pegado o número 100, cara. Mano, não dá, velho. Olha isso, mano. Boa manhã. Parece aqueles gordinhos que vão pra academia, mano. Que já acham que tá magro, né? É, é, é. Ai, cara, vai dar câimbra aqui. Ai, mano, eu não posso rir muito que eu passo mal, mano. Eu vou, peraí, vou beber água. Ai, vamos respirar. Ai, eu esqueci de entregar no começo, cara. Puta merda. Não, foi no momento certo. E deu mó trampo pra fazer, eu fiz hoje. E deu mó trampo pra fazer, eu fiz hoje.